Foi 30 anos trabalhando na barbearia e toda barbearia que se tem notícia tem lá pendurado um violão. Então, quer dizer, as rodas de choro sempre veio quase, quase sempre, de barbearia, então é da periferia mesmo. Porque no centro, no centro de São Paulo, por exemplo, na barbearia você não vê instrumento musical. Os grandes mestres nossos vêm de onde? O Chinguinha não veio da cidade, veio lá da periferia. As pessoas sempre comentam da sonoridade, né? Dizem assim, pô, o seu som é muito legal e tal. Então, sempre falam, pô, foi muito bem gravado, né? Às vezes falam, pô, mas o cara que toca também tem. Pô, quem foi o técnico que gravou? Que microfone? Pô, esse microfone é demais. Como que é, assim, me mostra um pedacinho, um pouquinho, assim, como que é essa mistura de choro com a música regional? Como que ela parece? Eu vou mostrar um pedacinho dessa música e eu vou gravar mesmo, então. O que tem a ver? O Vaneirão é uma coisa muito perto também, em termos de andamento do choro, né? Me mostra onde que tá essa mistura, assim. Tenta me mostrar, assim, musicalmente. Eu acho que ela vem mais no caráter da linha contrapontística, né? E do lance do ritmo, né? Como, por exemplo, o Vaneirão é uma coisa assim, né? E o choro... Tem muito a ver, né? Então, quando junta... Uma música é da tradição do Vale do Jequitinhonha, né? Isso. O Vale do Jequitinhonha é uma das regiões mais pobres do Brasil, de Minas. Isso não é nenhum privilégio, né? Não deveria ser. Mas, em contrapartida desse sertão, é onde tem as culturas mais ricas. E, musicalmente falando, de estilos e de ritmos e canções, eu mesmo aprendi muito com o Saulo Laranjeira, viajando pelo sertão de Minas, e, recentemente, com o grupo Ponte Partida, que é um grupo teatral com que eu trabalho já há 15 anos. A gente pesquisa muito esse material e a gente tem um coro de Meninos de Araçuaí, que é uma cidade polo-cultural, lá no Vale. E, lá, um freio holandês aportou nos anos 60, chamado Freio Chico, né? E, ao lado de um artesã chamado Lira Max, eles reescreveram a história do Vale, colhendo mais de, sei lá, 500 canções e divulgando isso. Então, existem bois, existem folias, existem congados, danças e tiranas. Essa música que eu vou fazer, que eu vou tocar, chama-se Tirana da Rosa, que foi colhida no Vale, pelo Freio Chico e pela Lira Max, né? Não sei se é autor desconhecido, se é domínio público, mas já é considerado assim. E é uma canção que talvez tenha influência portuguesa da região, ou da Galícia, ou da região do Alentejo. Foi o que eu pude ver na Europa. O que é uma tirana? É uma canção... Eu vou tentar explicar isso, eu não sei. Ah, claro. Eu posso até cantar um... É uma coisa evocativa, geralmente, um tom mais triste, né? Que seja uma cantiga que vai evocar alguém ou cantar alguma história. Geralmente feita ou sozinho ou em dupla, né? No caso, essa tirana, ela é cantada por um homem, por um homem e por uma mulher. Então a letra é assim. Subi no pé da roseira, oh rosa, tirana, para ver se te avistava, oh rosa. Mas é bem medieval, tem essa história toda, né? Você faria pra gente as diferenças no violão de cada um desses ritmos do Nordeste? Como é que soa ritmicamente? Eu vou fazer uma que o... Que o violeiro cantava sempre na minha cidade. Meu patrão me deu uma esmola, não tem a pena de dar. Meu patrão me deu uma esmola, não tem a pena de dar. Deus te dê muito dinheiro, pra quando eu pedir, me dar. Faz o caboclinho. E por aí vai. E o coco? Coco. Maracatú. 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 Sanfona boa é sanfona quintoa, a pisada do baião. Viola é bicharismo, sanfona é cansanção. Viola é São Francisco, sanfona é lampião. Viola é liga de aço com piriga, igual guálido que briga no terreiro do baião. Sanfona, mano, é de metal, madeira e pano, igual a patoona, sanfona do sertão. Aí vai. Você é mindo, Paulo César? Ah, é? Que linda. Forró? Não esqueça esse jeito. Toca o chachado, João. Chachado? O instrumentista trabalha com dois aspectos que são muito importantes. Um é o aspecto físico, esse lado atlético que todo instrumentista tem que ter. Por isso que você precisa estudar, tocar sempre. Ou seja, o camarada tem que estar mantendo a forma. Então essa coisa, o tocar sempre e repetir muitas vezes para você atingir a qualidade técnica e a perfeição. Então tem esse aspecto. E tem um aspecto intelectual também, que é da compreensão da música e do aprofundamento mesmo na qualidade musical e da expressão musical. E eu acho que isso aí é um pouco da compensação que você tem. Acho que quando você tem 20, você talvez tenha mais Elan tocando e seja mais ágil e tal, mas depois aos 60 você, entendeu? Talvez não tenha o mesmo desempenho técnico, mas em compensação tem uma coisa de entendimento musical e de serenidade, né? Que é importante, eu acho que ajuda muito. Então, eu diria assim, o negócio do cara dizer assim, não, fulano é o melhor violonista do mundo, não existe. Existe o cara que toca, que toca as coisas dele bem e às vezes ele não toca a coisa dos outros de jeito nenhum. Eu, por exemplo, as minhas composições, às vezes, às vezes eu toco melhor o garoto do que as minhas composições. Entendeu? Aí é que tá o negócio, porque as minhas composições eu facilito, porque são minhas. E na hora de gravar, você vê, agora eu tive que estudar o Três Amigos, porque o Três Amigos eu toquei no Mercosul, por quê? Quatro anos, cinco anos passados. Então, eu digo, tem que, o Armandir eu toquei em 1953, no entanto eu gravei agora, por quê? Porque quando você vai pra gravar, eu pego, estudo umas oito horas, umas dez horas e limpo a coisa. Eu sou um compositor popular, eu me sinto compositor popular. Um violonista, meio que vem a reboque. Eu sou obrigado a me manifestar violonisticamente, porque a cabeça do compositor pensa e você é obrigado a tocar o que você imagina. Às vezes você nem consegue tocar direito o que você imagina. Já passei por várias situações em que não consegui tocar direito a minha música. Por acaso aqui, testemunhando esse depoimento, tem uma pessoa que viveu isso comigo no palco. Eu posso falar, não? O Rogério Caetano. Uma vez que toquei com ele, com o Daniel Santiago, no teatro Vila Lume, lá em Brasília, o meu choro, cheio de dedos. Só quem tocou foi o Rogério e o Daniel. Porque eu não consegui tocar o choro. Foi numa velocidade acima das minhas possibilidades. Não saía uma nota, só saía barulho. E eles tocando maravilhosamente mesmo. Para o violonista foi frustrante, mas para o compositor foi maravilhoso. Eu não fiquei triste nem um pouco aquele dia. Paguei um mico tremendo ali. Tinha muito músico lá atrás do palco que ficou meio perplexo com o lance. O cara não conseguiu tocar a música dele. Pedi para parar, inclusive. Aleguei um problema no som. É uma mentira, né? Não ia dizer para o público que eu não estou conseguindo tocar a minha música, está muito veloz. Aí tentei puxá-la mais lenta um pouco. Vocês tentaram puxá-la mais lenta. Mas esses caras são impressionantes. O lento deles é além da minha máxima velocidade. Aí, de novo. Só que eu não parei, fui até o fim na cara de pau. Nunca mais vou esquecer disso. Isso foi uma lição boa para mim. Porque tem músico que não consegue ser veloz e aí fala assim, ah, música não é Olimpíada. Isso é uma desculpa. Porque o cara às vezes dá porque não consegue ser veloz e tripudia sobre a velocidade. Não, a velocidade é uma maravilha. O músico que tem velocidade, ele já saiu com um corpo e meio de vantagem na frente. Ele só não pode virar um escravo da velocidade. Mas o cara que tem velocidade, ele tem mais possibilidade de ficar famoso, de conquistar o público mais rapidamente, com menos trabalho e de ganhar mais dinheiro. Vou dar um exemplo de um violonista brasileiro, o Baden Paul, que era muito veloz. Mas tinha expressão. A velocidade, ou L. Delmiro, que é velocíssimo. Mas a expressão está sempre em primeiro lugar. Eu acho que é isso. Você não pode deixar e a velocidade... É... Se ficar uma mãe que não tem o filho da expressão. Ou vice-versa. Mas a expressão em primeiro lugar. Uma época da minha vida, eu fui solista de música erudita mesmo. Eu falei, não, eu vou fazer só isso. Então foi a época que eu resolvi sair do Brasil, parei de tocar em conjunto de baile. E ganhei uma bolsa de estudos para o Conservatório de Genebra e fui estudar composição, curso superior de música e tal. E aí eu falei, não, agora vou ser violonista erudita. Eu decidi isso durante dois anos da minha vida. E fiz alguns concertos só de música erudita e tal. Mas aí eu comecei a compor e fiz um grupo de música instrumental. E aí logo já voltei para o trilho de novo. Eu sempre fui músico popular, na verdade. Às vezes o músico erudito, ele coloca umas certas fronteiras, umas barreiras assim. Especialmente em relação ao meu instrumento, eu sentia isso. E eu acho que o jazz tem muito mais liberdade de expressão, inclusive a coisa da improvisação e tal. Então eu me apaixonei até pelo jazz, não pelo estilo propriamente, mas pela linguagem propriamente e pela coisa da liberdade que você tem. Liberdade de você mexer nas coisas sem muito pudor, o que a música erudita não te permite. A música erudita estabeleceu ao longo dos séculos as especificidades. Ou você é instrumentista, ou você é compositor, ou você é regente, ou você é músico de orquestra. Então parece que as coisas, se você tenta atravessar uma fronteira dessas, parece que você comete um pecado. Eu posso dizer que eu improviso muito, mas numa escala muito pequena. Eu improviso o tamanho de uma nota, o colorido de uma outra nota, se eu quero que um acento que eu faça seja mais forte ou mais fraco, se eu quero que a frase fique mais elástica ou mais rigorosa. Isso dá para improvisar. Tem como dar algum exemplo assim? Tem. Deixa eu pensar. Olha, quer ver uma música que todo mundo conhece, Choros número um do Villa-Lobos. Ele começa... Não assim. Ele começa com três notas que eu posso segurar por quanto tempo eu queira. Vou tocar exatamente a mesma coisa, escrita da mesma maneira, só que de outro jeito. Só posso improvisar. Óbvio que quando eu estou em casa eu quero chegar naquela medida ideal. Então eu sempre penso que o êxito do meu conceito depende de quanto eu consigo fazer uma coisa e encaixar com a outra. Como eu disse, a ideia e a realização. Mas eu tenho muita margem para improvisar. Claro que é um choro também, né? Então choro dá muita margem para improvisar. Mas praticamente toda a música dá essa margem. Violar é um instrumento essencialmente popular, eu acho. É um instrumento que não tem esse cunho erudito. Apesar dele ter uma literatura e não sei o quê. Mas eu, na verdade, exerci a profissão de violonista clássico durante algum tempo. E um dia me dei conta que o violonista clássico fica tentando provar que o violão também é um instrumento nobre. Que o violão também tem uma literatura. Que os grandes compositores também escreveram para o violão. Não sabe como é que é? Então é uma tentativa. E na verdade não é nada disso. Porque ele tem uma expressão tão forte na coisa espontânea, né? Da música leiga. E que eu acho que talvez seja o aspecto mais significativo do instrumento, entendeu? Vamos falar a verdade. De um lado você tem uma massa de gente que está acostumada a ouvir música brasileira do mais alto nível, né? Do cancioneiro popular, dos violonistas populares, etc. E do outro você tem aquilo que todo mundo considera uma elite que aprecia música clássica. Que não é exatamente elite, mas é um número reduzidíssimo de pessoas. Como é que você faz para essa massa de gente absolutamente aberta para ocupar o outro espaço? E que não ocupa porque não tem a ponte? Como é que você faz para juntar uma coisa com a outra? O violão faz essa transição muito bem. O problema é que se ele não faz parte plenamente do que se passa na música clássica, fica um pouco difícil. Então eu acho que a minha ambição seria criar essa ponte, porque esse mundo da cultura clássica, sabe? Que tem essa tradição de mil anos de música, é a minha vida. É o que significa mais para mim. Isso dentro, enfim, da produção cultural da humanidade mesmo. O que o Fabio Zaron falou que está certo, o que o Marco Pereira falou também está certo. Eu acho que é assim, é mais o que você tem dentro, né? O meio do que você vai criando dentro, né? Com o ensino acadêmico muito severo, digamos assim, né? Eu tenho alunos que vêm de professores muito severos, né? E de conservatórios muito estritos, que ficam... Uma hora que começam a tocar, começam a tremer de medo, né? Eu acho que esse ensino do medo, ele é muito prejudicial. Tanto popular como prejudicial. Se tivesse uma escola de música popular onde o ensino fosse tão severo e tão repressivo quanto, eu acho que o músico popular sairia super nervoso também, né? Ia tremer nas bases também e não ia conseguir improvisar nada, né? Não ia ter espontaneidade. Eu acho que essa alegria, essa liberdade que o tipo de ensinamento pode oferecer, eu acho que é a chave principal, né? Não importa a música que você faça, né? Não importa a alegria e o desprendimento que você tem pra fazer essa música, né? Isso vem da educação musical que o indivíduo recebe. Ninguém nasce erudito, né? Vamos dizer assim. Eu, na verdade, comecei a tocar violão popular. E durante oito anos da minha vida, eu só tocava violão popular. Aí, a partir de um determinado momento, foi quando eu comecei a estudar violão pra valer, que foi com o Isaia Sávio, um grande mestre uruguaio, né? Aí, pela primeira vez, eu comecei a conhecer a música clássica e comecei a me dedicar à música clássica. E entrei de cabeça no mundo da música clássica. E me afastei um pouco da música popular. Até que um determinado encruzilhar da minha vida, que eu tava meio insatisfeito com a música clássica e saudoso da música popular, eu resolvi colocar as duas juntas pra ver o que é que dava, né? E, realmente, pra mim, foi a melhor solução. Eu gosto igualmente das duas. Gosto de música popular, gosto de música clássica, gosto dos dois violões, né? E não sou nem popular, nem clássico, nem erudito, nem popular. Sou um popular erudito e um erudito popular. Eu me considero um músico de fronteira, né? Eu estudei música erudita e toquei em bailes, desde menino, e ao mesmo tempo tocava multão. Eu sou músico de fronteira, né? Faço uma música que, às vezes, sou erudita demais pra ser popular, ou sou popular demais pra ser erudita. É difícil você encontrar um homem que tem esse lado feminino, que deixa florar esse lado feminino, onde vem a doçura, a suavidade, a sensualidade, né? No tocar. E isso, principalmente, nas peças mais lentas, onde você tem esse espaço, essa dinâmica, né? De deixar ser sensual, de deixar respirar mais profundamente. E isso é inerente, né? A forma que eu toco, existe isso. As coisas rápidas, vem um lado mais masculino, né? Que temos. Mas, com certeza, são nas peças mais lentas que você pode sentir essa feminilidade. E existe mesmo. Mas, com certeza, são nas peças mais lentas que você pode mostrar. Ou seja, nas peças mais lentas que você pode encontrar um homem que também fizeram. Mas, com certeza, são as peças mais lentas. Amém. Amém.